Vamos embora, partiu o evento Você é louco Essa gringa também é diferenciada E tá vindo um comboio lá atrás Vamos parar aqui agora pra tomar um café E acabar de chegar no rolê Corolão, os meninos lá de Araxá Representando Jeta do Vitor Carro lindo Amelie Duque dos Sonhos Tá na opção da nossa ação Tem que tá na tela aí, na descrição BMzinha Ah não, fi Toda vez Os baú da Tiger tá aí Esse Jeta aqui pode ser seu, se não quiser a moto Esse cara é rei lindo E carro lindo Aqui, essa veria do Kaique, ó Desse cara aí Linda demais também E a Maroc E nosso piloto do dia É esse cara aqui, ó Que deu grau nela, hein Vambora Se botar Vai acompanhando aí Que tem muito conteúdo top Nesse vídeo pra vocês Bora Pega, filha Só nave Nossa, veirinha Amaral que vindo aí Três meses no tudo Vambora Vambora Cê é louco Ah, esse aqui Ó a cena, fi Toma É em dose dupla pra você, tá? Chama no jetão 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 Eu não consigo entender Olha, foi Puta que puta Ai meu coração Não me faz 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 Olha rapaziada Manda um salve ai Tamo junto Olha os meninos ai Você é louco Olha o pessoal ai Vou lançar E ai, manda um salve ai Com essa Já em desceram Minha salve ai Tchau, tchau.